Música Maria Júlia, essa gotinha que eu coloquei aqui nesse pão Ela serve pra gente ver aonde tá a sujeirinha do dente e aonde não tá Ela vai ficar de duas cores, azul ou cor de rosa, tá bom? Música Ficou rosa? Aí é onde tem que escovar melhor Onde tem mais sujeirinha A parte que ficou azul escuro, tá vendo? Bem pertinho da gengiva É a sujeira mais antiga Aquela que faz tempo que a gente não escova E a parte que ficou rosinha é a sujeira mais nova Que faz um pouco menos de tempo que a gente não escova Tá bom? Vamos escovar melhor? Música 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 Música